A saúde dos filhos certamente é uma das principais preocupações dos pais, não é mesmo? Reinaldo, você que é pai pode falar com mais propriedade. Sim, um pouquinho, sempre preocupa mesmo. É uma tosse aqui, um espirro ali, são sinais de alerta. Só que lá no passado as mães tiravam as dúvidas básicas da saúde dos filhos com as avós, com a vizinha e até mesmo com outras mães, não é? É isso mesmo. Mas nessa era digital as coisas mudaram bastante. O mecanismo de busca das mães é outro. A internet é utilizada por muitas mães para pesquisar sobre os sintomas que os filhos apresentam. Uma em cada 20 pesquisas realizadas em sites de buscas é sobre doenças e seus sintomas. Flávia já utilizou esse recurso. Saiu uma alergia na perninha dela e depois saiu aqui assim no braço. Sempre eu estava vendo. Aí eu pesquisei na internet, aí vi mais ou menos o que era e em seguida eu trouxe ela. Essa pediatra conta que atitudes como a de Flávia são cada vez mais comuns. Muitos pacientes chegam ao consultório já com alguma informação sobre o que estão sentindo. Mas a conversa com o médico se torna essencial, porque nem sempre as informações da internet são confiáveis. Eu acho que tem mais informação descartável. Existem sites muito confiáveis. Mas a maioria das pessoas não vão buscando em sites seguros. Além da credibilidade da informação, existe outro ponto de alerta para os pais. Várias doenças podem apresentar os mesmos sintomas. Até mesmo uma orientação alimentar que se vê na internet não vale para todo mundo. E se for seguida sem a supervisão de um médico, pode causar problemas futuros. Os médicos sempre recomendam que os pais procurem um pediatra. Escolher um bom profissional e construir com eles uma relação de confiança é o caminho ideal para tirar qualquer dúvida sobre a saúde dos filhos. Eu sempre digo aos meus pacientes, se você não confia no seu pediatra, troque de pediatra. Dona Selma segue direitinho esse conselho. Ela já não é lá muito chegada na internet. E quando o assunto é a saúde do filho, ela prefere não arriscar. Eu prefiro levar no pediatra mesmo. É mais confiável para mim. Porque daí o médico já faz o exame, né? É bem melhor.